Este é o Lloyd, o Leão, Rumbly, o Guaxinim, Molly, a Arara, e eles estão presos dentro do cubo comigo! E a cada conquista do Minecraft, nós aumentamos esse cubo. Mas e aí, será que nós vamos conseguir sobreviver nesse cubo apertado? Esse cubo tá muito apertado, Lloyd! Cê é muito gordo, cara! É, olha só quem fala! O quê? Olha só quem fala nada! Agora nós temos que procurar uma maneira de aumentar esse cubo. E bom, logicamente, que é desbloqueando conquistas no Minecraft. Ah, e qual é a primeira conquista? É respirar? Deixa eu tentar. Não, logicamente que respirar não é uma conquista, ô bubão. Ah, então qual é a conquista aí, ô esperto? Pegar madeira, cara! Aí, ó! Peguei madeira! Ih, olha, tá vendo? No disco aumentou? Aproveita um pouquinho mesmo! Estão pegando madeira toda hora e a gente vai conseguir? Não, logicamente não. É a primeira vez que você faz uma coisa. Ah, entendi, então. Qual é a próxima conquista? A gente precisa de mais espaço. Olha, a próxima conquista nada mais é do que pegar aqui e transformar a madeira em madeira processada. Olha só, mais uma conquista desbloqueada. Isso já ajuda! Rapaz, tô falando? Ajuda bastante! E também, uma das outras conquistas que é muito fácil de nós fazermos é uma crafting table, ó. Não, não sei, não, bota no chão. Ah, agora foi! Uh, então quer dizer que mais uma conquista nós vamos conseguir pegar o baú que nós temos aqui, ok? Ok, mas qual é a próxima etapa? Fazer ferramentas? Ah, fazer ferramentas é uma boa escolha, Lloyd. Então, já sei. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma picareta. Ah, melhor mesmo, porque aí já pela pedra. Aí, ó, picareta. Fiz! Aí! Olha só! Eu não falei? Olha só, tem um monte de comida aqui. Uh, muita comida e tem pepita de ouro. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos meio que distribuir as funções entre eu e você. Você vai ficar responsável pelas madeiras, tá bom? É, é muito bom, então. Provavelmente vai dropar uma seple daqui e daqui você pega a madeira. E eu, agora... Ah, eu peguei uma seple agora. Espera aí, será que o... Plata seple, será que é uma conquista, bem? Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Não? Não para ter sido nem... Foi aceito! Tô falando? Olha só, que massa! Aham! Então, agora, eu vou descer lá embaixo e vou pegar pedra para atualizar as nossas armas. Fazer armas, as ferramentas de pedra, ok? Será que pegar pedra pela primeira vez também conta? Não sei, eu peguei já. Contou, contou, contou! Contou boa! E olha só, eu acho que falta mais dois ou um para a gente conseguir mais um baú, hein? Uh! Beleza! Então, olha só, eu vou aproveitar aqui e vou... Ah, peraí, eu acho que já tenho aqui as conquistas perfeitas para nós fazermos. Ah, qual, qual, qual? Ó, a primeira é uma picareta de pedra. Aham, idade da pedra ativada. Olha a atualização. Ai, olha só. Ó, tá vendo? Tá quase. E agora, uma espada de pedra. Ah, e qual seria a conquista da espada de pedra? Caçador de monstros. Ah, mas a gente vai ter que caçar monstros ou só a espada já serve? Só a espada já serve. Aí, depois, quando nós derrotar um monstro, vai ser outra conquista. Ah, tá, peraí. Tem um monstro que aumentou? Uh! Deixa eu ver aqui. Uh! Deixa eu ver o que tem. Ó, tem pepita. Dá uma pepita aí. Ó, tá bom, tem uma pepita. Então, eu vou ficar com a jujuba. Jujuba? Que jujuba? Essa jujuba que eu encontrei aqui, ó. Meu Deus, meu Deus! Eita! O que que é isso, Lloyd? Eu acho que é o homem da floresta, porque a gente tava pegando muita árvore. Ai! Você é então o espírito da floresta, cara! Deixa eu fazer uma picareta pra você. Mas você fez uma madeira. Eu replotei. Ai, deixa eu fazer... Eu fiz o machado. Pega aqui a espada. Eu fico com o machado. Vai, beleza. Vem cá, criatura. Eu acho que o machado é mais efetivo, né? É de madeira, né? É, o machado é o único que pode acabar com esse bichão. Vai! Vamos lá, vamos lá. Vai, Lloyd! Bum! Ok, ok. Boa! Conseguimos! Rapaz, nós conseguimos, hein? E pelo menos a gente destruiu o monstro, né? Aham. Aventou mais um. Uh! Deu certo. Ô, Lloyd, come aqui. Bora ver se vai a outra conquista aí. Uh, coisa boa. Eu tô sem fome. Ah! Entendi. Mas... Pera aí. Eu acho que se eu forçar a mastigar, eu acho que eu consigo. Pera aí. Batata podre! E eu tô... Não gostei dessa conquista. Ah, mas foi uma conquista. É, mas o nome da conquista é burro demais. Ótima conquista que você conseguiu, hein, Lloyd. Burro demais. Porque ia ser alguma coisa, tipo, desesperado, por fome, coisa assim, né? Porque, né? Não foi por isso que eu comia. Eu acho que essa conquista tá boa demais. Quer dizer, na verdade, burro demais. Não burro, eu não sou burro. Hoje eu pedi um pão comer diferente. Hum, tá bom. Olha só, Lloyd. Mas e aí? Vê aí se as nossas árvores vão crescer. Porque... Você me tampou? Não. Foi a folha que cresceu. Ah, pera aí. Cresceu a árvore? Boa! Ótimo, perfeito. Porque eu tinha uma leve impressão de que iria acabar... Sendo tampado. Sendo tampado por você. Não, foi a folha. Tanto que eu já quebrei aqui no lado. Ótimo, perfeito. Ótimo. Então agora, Lloyd, ó. Eu tô fazendo aqui um buraco para nós vermos se nós achamos minérios. Porque minérios, galera, nós precisamos para desbloquear as conquistas. E você me tampou, né? Não. A árvore cresceu de novo. Ah, tá. Nossa, tá crescendo a árvore rápido, hein? É, também tô achando estranho. As folhas são duas. Qualquer coisa, vê se você consegue pegar a maçã, que eu acho que pode ser uma conquista. Ah, beleza. Então eu vou deixar as folhas caírem antes de plantar outra. Ou melhor, vou plantar umas bem longe agora. Isso aí. Agora nós temos espaço. Ó, achei carvão. Boa! Já pegou carvão? Aham. E aí, você aumentou. Você tá mentindo, não aumentou. Ih, aumentou. Boa! Perfeito. Agora nós temos carvão para cozinhar os nossos ferros, Lloyd. Ah, maravilha. Mas eu nem preciso de uma fornalha antes, né? Hum, é mesmo. Eu acho que se nós conseguimos uma fornalha, é mais uma conquista. O que você acha? Eu também acho, né? Porque é preparativo para fazer os minérios todos. Então, beleza. Deixa eu voltar aí para cima. E eu vou colocar uma fornalha, hein? Bota uma fornalha. Faz uma fornalha, meu filho. Aham, aham. Fazendo fornalha. Prontinho! Aumentou! Uh! Agora tem uma outra coisa que eu quero testar para ver se vai acontecer também. Deixa eu ver aqui. Ah, o quê? Bloco de carvão! Bloco de carvão? Acho que não foi, não. É sério? É, parece que não. Mas tenta fazer o seguinte. Tenta cozinhar não só o minério, mas a comida também. Ah, boa ideia, Lloyd. Até que você é esperto, cara. É, só bom. Olha só. Peguei comida. Boa! E aí, aumentou? Aumentou? Aumentou, aumentou. Aumentou um. Deixa eu tentar uma coisa. Eu tenho quatro ovos aqui. Deixa eu tentar um. Quatro. Olha só! Eu consegui! Uma galera! Eu ganhei a conquista da mamãe. Conseguiu? Boa, Lloyd! E aumentou mais um. Perfeito. Deu certo. Agora eu vou ver se eu acho mais ferro aqui para nós, ok, Lloyd? Enquanto isso, na verdade, eu estou vendo se eu acho pelo menos ferro para nós, porque eu ainda não achei nenhum. Eu pensei que você já tinha achado um. Não, na verdade, não. Olha, deixa eu ver aqui. Ah, não foi só carvão, né? É, foi só carvão. Enquanto isso, vai pegando as carnes e tem mais para cozinhar, né? É, mas está tudo na sua mão, não é? É, é, é. Pior que eu coloquei aqui um bloco de carvão e preciso colocar mais. Aí, vou deixar uma carne aqui, ó. Ah, beleza. Qual coisa você bate esse pintinho aí para fazer carne? Não, o pintinho inteiro não dá carne, não, tá, tio? Ué. Espera crescer. Ah, que nada, cara. Olha só. O quê? A gente colocou duas coquiças. Sério? Qual? A coquiça primeira foi cozinhando comida e a segunda foi variação de culinária. Uou! Legal, perfeito. Agora... Olha só. O que foi? Esse frango também. Você deixou no baú aqui. Aham, eu deixei mais frango aí no baú para você utilizar. Enquanto isso, eu estou tentando procurar aqui algum ferro. Ih, eu achei uma caverna. Uh, achou caverna. Aham. Ah, beleza. Olha, aumentou mais um. Explorador de Dungeons. Uou! Beleza. Ó, eu sou literalmente um grande explorador de Dungeons, tá vendo, galera? Olha só, falta mais uma conquista para ele pegar outro baú. Ah, beleza. Ó, tem um morcego ali. Eu vou ver se eu consigo derrotar o morcego para nós pegarmos a próxima conquista. Ah, beleza. Vem, morcego. Vem. Vem, morcego. Que morcego difícil. É, mas morcego é impossível, cara. Não sei se ele está conquistando ou não. Eu derrotei ele. É, parece que não, cara. Ó, e vem cá, morcego. Vai tentar cantar morcego e vai tentar pegar ferro. Talvez apareça minerador nato. Ah, às vezes mais um morcego funcionaria, né? É, nunca sabe. Deixa eu ver. Tem um morcego parado aqui, ó. Acabei. Uh, peguei a asa de morcego. Não é que consegui mesmo. Uhul. E além disso, eu peguei ferro. Boa. Olha só, já aumentou dois. Primeiro com a conquista... Ah, é Batman. Ah, é sério? Eu sou Batman. É claro, o rei de morcegos. É, e outra foi de minerador nato. É, como eu disse. Uou, legal. Olha só. Então, o que foi? O baú chegou. Uou, deixa eu ir aí, deixa eu ir. Ah, por que você tá dando uma risadinha? Porque caiu a maçã. Só por isso. Só por isso? É, só pela maçã. Ah, tá. Então, eu já tô voltando aí e me espera, tá, Lloyd? Antes de você utilizar qualquer coisa desse baú. Tudo bem, eu vou esperar. Olha aí, tô chegando. Chega aí. Opa. Ué, cadê? Ah, tô chegando. Uh, ali é o baú da água. Uh, o baú da água. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Uou. Ah, tem... Tem um peixe. Slime Block também. O que você tá dando risada? Ah! É um dinossaurinho. O que é isso, cara? É um dinossauro. Dinossauros? É, dinossauros. Acaba com ele. Vai. Vem cá. Se escuta a cabeça qualquer coisa, eu cuido dele. Aham, relaxa. Ai, ai, ai. Cuida dele, cuida dele, cuida dele. Ui, ui, ui. Bate no Lloyd, bate no Lloyd. Vai, Lloyd. Ai, 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 ai. Ai, peraí que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, Lloyd. Eu vou te ajudar, Lloyd. Peraí. O dinossauro, ele desceu a escada, Lloyd. 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 Galera, eu tenho uma breve impressão de que o Lloyd, ele foi comido pelo dinossauro. Eu só acho. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui. O que que tá acontecendo? Por que que eu caí aqui? Ah, você caiu aqui. E agora você vai ter que sobreviver dentro do cubo comigo. Ah, e por que eu vim com uma barra de ferro? Uuuu. Uuuu. Boa. Ah, olha só. O que? Parece que essa parede aqui aumentou. O que que tá acontecendo? Ah, esqueci de explicar. Mas olha, nós estamos presos dentro desse cubo. E a cada conquista que nós fazemos, o cubo aumenta. Começou com somente nesse quadradinho, eu e o Lloyd. E depois foi aumentando. Não, o Lloyd tava aqui. Cadê ele? Oh, peguei uma maçã. Ah, beleza. Vou procurar aqui embaixo. Ah, tem um dinossauro aqui embaixo. É, tem um dinossauro. Deixa eu acabar com ele. Calma lá, calma lá. Ah, bom então. Dinossauro malato. Pode enxugar também. Vamos lá, Robin. Vamos, vamos. Vamos pegar ele. Vai. Juntos, né? Juntos, né? Tô vendo lá, tô vendo lá. Dinossauro difícil, hein? Calma com ele. Calma com ele, Romba. Ai, ai. Acabou. Aí eu não comecei, não. Aê. Perfeito. Tá vendo, Romba? Agora você vai me ajudar a completar as conquistas que nós temos que concluir, ok? Ah, tudo bem. Quanto mais conquistas a gente conseguir, mais coisas a gente consegue, né? Aham. E uma das primeiras conquistas que eu acho que nós vamos conseguir agora é fazendo uma picareta de ferro. Ah, vê aí se dá certo. Ah, eu fiz. Pronto. Uh, aumentou. Aumentou. Olha só, tem um balão aqui, ó. Uh, deixa eu ver. Uh, tem blocos e... Uh, bloco de esmeralda, bloco de ferro, uh, neve, lápis azul. O que é isso? O que foi? Ah, eu peguei um negócio duro aqui. Pera aí, Rombly. E se isso aí foi o que o Lloyd pegou, é melhor você não mexer. Não mexe, não. Não mexe, não, Rombly. Relaxa. É um negócio pequenininho. Não tem gosto nenhum. Eu vou jogar fora. Ah, é braço. Ai, 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 ai. Ah, ai. É o novo moço do... Do, ai, é um dos mobs do Minecraft. Ué, e por que ele tá tão agressivo assim? Ele parece ser uma pacífica. Eu acho que ele não gosta de guaxinins. Ai, não, não. Eu sou um guaxinim. Não pode. Aham, eu acho que é por isso que ele não gosta, que você é um guaxinim. Ah, não. Não gosto. Uh, uh, uh. Vamos lá. Vamos acabar com ele, então. Bora, bora, bora. Uh, super pulo, bum. Uh, super pulo, bum. Ha. Ah, conseguiu derrubar ele. Boa, Rombly. Perfeito. Agora eu acho que nós vamos conseguir uma conquista se nós pegarmos aqui essa cana de açúcar. Cana de açúcar? Aham. Deu certo? Hum, eu acho que deu. Amentou um pouquinho. Ah, é mesmo. Parece que aumentou mesmo. Aham. E agora eu vou fazer açúcar com a cana de açúcar e vou... Ah, na verdade eu vou pegar esmeralda. Vou fazer esmeralda. Aí, peguei. Ué, esmeralda? Aham. Essa é a mão de esmeralda. Tinha no baú. Ah, aumentou mais um mesmo. E olha só, tem outro baú chegando aqui. Uh, então o que acontece se eu pegar aqui, Rombly, um lápis lazuli. Bora ver? Aumentou. Aumentou mais? Mas ele falta um. Ok. Então ainda falta um. Então eu já sei. A próxima conquista vai ser fazendo um peitoral. Aham. Ah, como se fosse uma conquista de armadura. Isso aí. E também um elmo. Olha só. Ó, 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 ó. Olha só, aumentou mesmo. Sério? É, eu. É aqui? Uh. Deixa eu ver aqui. Uh, tem uma cara. Rombly. O quê? Eu sei o que você está fazendo aí, mocinho. Não, não. Estou apenas segurando ele. É para você também não colocar aqui. Eu sei que você é espertinho que gosta de ficar trolando os amigos. Eu jamais trolaria os amigos. Aham, tá certo. E o que mais tinha lá dentro? Ah, tinha algumas coisinhas com armadura de cavalo. Essas coisinhas assim simples. Ah, mas ele nem tem cavalo. Para que ele vai precisar disso? É, se aparecer algum cavalo, nós pegamos, né? É, isso aí. Então vou fazer o seguinte. Vou continuar a minha aventura e deixar para que essa cápsula não acabe caindo em meus... Uh-oh. Rombly. Eu tropecei! Eu tropecei! Eu não acredito nisso. Olha o lobisomem, cara. Não, não, mas lobisomem. Vocês me dão muito medo. É sério isso? Você é um guaxinim e tem medo de lobisomem? É claro. São lobos gigantes. É, pior que a mesa. Os guaxinim são presos... São presos do lobisomem. Acalcula. Ah, mas não tem problema. Porque eu acho que lobisomem não sabe nadar. Então eu vou direto para a água. O quê? Ah, eu acho que nem guaxinim. Ah, você sabe sim. Não sei nada do que eu sei. É, o lobisomem. Ai, cara, vou ter que salvar o lobisomem. Volta aqui, o lobisomem. Ih, cadê ele? O lobisomem. Ih, rapaz. Galera, o lobisomem, ele foi para o belenéu. Foi de lá, não. Lascou. Ai, cara. Pobre o lobisomem. Ih. Amor. O que? Ué. Ué, eu caio aqui. Ah, oi, Speed. Molly, oi. Oi. Que lugar é esse aqui que eu acabei caindo? Você está dentro do cubo. Comigo. Ah, tá. Isso explica porque eu estava voando do nada e de repente, pô, batendo no aparelho e caio aqui. É, basicamente sim. Então agora você vai ter que me ajudar a aumentar esse cubo e juntos nós vamos sobreviver. Ah, se a gente consegue aumentar até o horizonte, eu estou querendo viajar. Sério isso? É claro, os pássaros têm momentos periódicos da vida que têm que viajar para o horizonte e outros lugares para poder sobreviver. Sabia disso? É... Aham, sabia. Mal de qualquer maneira. Você mentira, vida, 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 você mentira. Eu não mentia não, eu sabia assim. Ou eu, hein. Agora, ó, nós vamos ter que literalmente fazer algumas coisas para conseguir conquistas. Será que se eu fazer uma barra de ouro, eu consigo a conquista? Bora ver. Eu acho que sim, você nunca fez mais de ouro, né? Uh, cresceu uma barra. Aumentou. Aumentou? Aumentou. Boa, perfeito. Eu queria derrotar aqueles bichinhos que estão ali, mas só que vai ser muito difícil. É, vai demorar bastante. Aham. Então, deixa eu ver. Eu acho que nós podemos ganhar uma conquista se nós acabarmos fazendo uma plantação. Ah, uma boa, mas eu também tenho uma outra conquista. Qual? Me dá uma semente só. Quanto você tem? Uma. Uma? Então, deixa eu catar daqui do chão. Aham. Vamos ver aqui. Galinhazinha. É, eu acho que tem que ser outra galinha. Eu acho que não. Tem uma galinha maior. Peraí, você deu comida, você deu semente para a galinha? É, apareceu aqui, ó. Conquista, limitando o gado. Ah, legal. Então, beleza. Enquanto isso, vai quebrando aqui essa árvore, né? Aqui, ó. Ah, beleza. Opa, baixadinho, muito bom. Aham. Olha aqui. Peraí, você é um baixado de combate? Aham. Então, toma a espada por enquanto, para não ficar desprotegido. Eu sei que os moços geralmente vêm para cima de você. Ah, finalmente alguém inteligente veio me ajudar, galera. Ufa. Até porque você é humano, né? Você não é tão forte assim. É. Você se me insulta, cara. Ué, mas eu estou errando? Tá. Você é forte em comparação aos humanos, mas em comparação aos monstros. Tá, beleza. Pelo menos eu plantei aqui as sementes, tá bom? Agora. Ah, plantou? Uhum. Eu acho que aumentou um pouquinho. Deixa eu ver. Uma coisa. Ah, aumentou, aumentou. Aumentou. Estamos quase chegando no último baú, galera. Ah, último baú? Ótimo. Então, depois desse baú, as coisas vão ficar bem melhores para a gente, não é? Ah, eu espero que fique. Ótimo. Ah, o machado quebrou. Faz outro. Pode ser. Cadê? Você tem pedra? Não. Tá bom. Ai, cara. Uma conquista eu iria conseguir ferro. Uh, achei. Será que se eu achar diamante é uma conquista? Eu acho que sim. Será, né? Óbvio que é, né? É, mas você já achou? Não, ainda não. Achei mais ouro. Nossa, agora você achou uma cavernona. Ouro a gente já temos. Nós já temos. Aham. Deixa eu ver aqui. Uh, sabe o que dá pra fazer? Dá pra fazer alguma peça de armadura de ouro. Ué, será que ajuda? Ouro é mais fraco que ferro. Mas pode ser que consiga uma conquista. Estiloso. E a armadura de ouro é a mais bonita que tem. Se você acha, eu prefiro a de diamante. Você prefiro a de diamante? É claro. Azulzinho que nem as minhas asas. É, pior que a armadura de diamante é bonitinha mesmo. Mas... Olha só, hein. Eu peguei muito ferro. Boa. Então vem pra cá, pra cima. Pera aí, você tá completamente de ferro? Não. Não? Então tenta completar a armadura ao invés de fazer estiloso. É, também. Mas... Faz uma bota de ouro e completa a armadura com ferro. Boa. Mas pra isso, tem que pegar bastante ferro. É verdade. Mas você só precisa de uma calça. É só sete de ferros. Ah, é mesmo. Pra me faltar a bota e a calça. Mas a bota você vai conseguir de ouro já, não? Uh, é mesmo. Mas, pera aí. Antes eu quero ver se eu acho... Pelo menos de diamante aqui, filho. E você já tá com picareta de ferro? Estou. Ah, meninas. Preparado? Eu não esperava isso de você. Ah, bolinha de gorf. Tem bola de gorf? Não, eu quero que você fale assim. Bolinha de gorf? Bolinha de gorf? O que é que tem isso daí? É engraçado você falando isso. Ué, por quê? Porque é engraçado, cara. Eu hein? Ah, tá bom então, né? Ah, ok. Achei gravel aqui. Se nós fazemos o isqueiro, será que nós conseguimos conquistar? É uma boa tentativa, né? Porque o isqueiro bota fogo? Aham. Isso aí. Mas de qualquer maneira, eu desisto de pegar diamante. Não tem. Então faz o isqueiro aí. Dá pra fazer na mão mesmo? Aham. A única coisa é que eu ainda não achei, tipo, o stick que faz o gravel. Ué, como assim? É, eu não achei. Eu só achei... O que quer dizer? O... 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 O Flint. O Flint, é. Mas você achou o gravel? Achei. Tô levando aí pra cima. Tô quebrando toda hora. Tô levando aí pra cima. Beleza. Tá bom. Aí sim vai dar pra nós. Boa, mole. Tô quase chegando. Falta só o baú. Aham. Calma lá, cheguei. Vou colocar aqui meus ferros para cozinhar. Aham. Enquanto isso, me dá pra ver. Eu vou quebrar. Pode quebrar aí. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma fornalha. Para agilizar as nossas coisas aqui. Consegui. Sério? Boa. Tá na sua mão já. Perfeito. Agora o que acontece se eu pegar aqui e fazer um isqueirinho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Prontinho. Isqueiro pronto. Ué, conquista fogo? Ai, ai, ai. Fogo no passarinho. Não, não pode. Tá tacando fogo na floresteira. Mas pelo menos conseguiu a conquista. Então, o que é mais feito no baú agora? Isso mesmo. Falta quantas conquistas? Eu acho que duas, hein? Hum, é mesmo. Falta duas conquistas, galera. E olha só, eu já tenho em mente quais conquistas eu vou fazer. Manda aí nos comentários se vocês também sabem qual é a conquista que eu possa fazer. Eu já sei o que eu estou fazendo. Uma, eu acho que todos já sabem, que é completar a armadura. Aham. E a outra, nada mais é do que comer uma maçã dourada. Ah, ótimo. Mas você não completou a armadura, falta a calça. Eu sei, falta pouco, falta pouco. Estou pegando os ferros. Ah, ótimo. Então eu vou ficar esperando aqui você. Uhum. Tá quase lá. Enquanto isso, também. Os ouros também estão quase lá. Tá ótimo. Ó, ó. Prontinho, peguei os ouros o suficiente. Deixa eu fazer aqui maçã dourada. Maçã dourada. Aham. Ah, comi, comi, comi. Comi. Opa, aumentou um mesmo. Boa. E agora estamos quase lá. Falta um ferro. Ótimo, vai, vai, vai. Ferro, ferro. Vambora, vambora, vambora. Ferro, ferro. Peguei. E agora calça. Prontinho. Olha, aumentou mesmo. É sério. Bora ver, bora ver, bora ver. Bora ver, bora ver. Uhum. Peraí. Mole. Ok, eu tentei pegar as coisas, mas não consegui. Eu sei o que você pegou aí. O quê? Você não pode colocar isso aí no chão. Não pode deixar quebrar. Ué, por quê? O que é que essa chujuba faz? Ah, que vai aparecer um monstro muito terrível que pode acabar nos atacando. É sério isso? Aham, eu sei que você não. Ah, um cavalinho. Ah, um cavalinho bonitinho. Aham. Ó, enquanto isso eu vou aproveitar e vou fazer... Posso fazer carinho dele? Aham, pode. Uhum, um cavalinho bonitinho, bonitinho. Ué, mole? Ué, mais um monstro! Desculpa, eu pensei que dava pra fazer carinho com aquele negócio, só que quebrou. Pera, mas é de ser um energúmeno mesmo, hein? É, ué. Acaba com ele. Acaba com ele, mole. É, mas tem que ser você, porque eu tô sem espada. Eu tenho um machado de ferro. E a espada de pedra? Ah, a espada de pedra eu não usei, não. Pega aí, ó. Taca aí no seu pé. Obrigado. Vai! Vem cá, porcão! Aê! Foi muito fácil, sim. Foi muito fácil. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. E até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.